ó, o Robert Bens eu acho que por mais que demore você é um otimista, Robert, eu não acho que é assim eu acho que alguns pais algumas composições políticas vão se se fazer se você olhar foi isso que aconteceu com o Império Romano foi extracionando foi extracionando eu não sei, sinceramente é muito difícil a gente chegar e dizer o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer nos próximos anos aí muito difícil a gente saber esse negócio eu só acho assim eu coloco as coisas dessa forma eu acho que se errou muito é uma realidade se errou muito nos últimos anos os Estados Unidos erraram muito é uma realidade aí que não tem como você negar e agora pra consertar isso vai ficar difícil eu tava conversando hoje com alguns oficiais do Exército e eu falei pra eles uma coisa que que é o como eu vejo o negócio mais difícil na vida gente é mudar o paradigma da pessoa é quebrar o mindset dela alterar o mindset você quer ver uma coisa? o Arte da Guerra é um canal que existe há seis anos eu acho que nós já mudamos a cabeça de muita gente quem cai aqui e começa a ver como é que são as coisas que a gente não vai dourar a pílula mas a maior parte da sociedade não percebeu o túnel no fim da luz uma boa parte da sociedade não percebeu o túnel do fim da luz meu amigo e vai ser massacrado por ele e aí paciência também aí não tem o que fazer aí você não tem o que fazer você vai fazer o que com um negócio desse? os caras ainda estão naquela de que os Estados Unidos é o arsenal da democracia que vai fazer isso vai fazer aquilo é muito complicado pessoal muito complicado esse negócio todo você fazer uma coisa dessa daí é porque eles fecharam diversas indústrias fecharam alguns dos principais estaleiros americanos essa aqui é uma realidade então como é que você vai recuperar isso é muito difícil fora os problemas sociais fora os problemas sociais que são uma coisa complicada também então eu coloco as coisas dessa forma acho muito difícil hoje em dia você fazer uma alteração disso aí os paradigmas são muito ruins e o que acontece também quando você faz uma análise você faz uma análise das autoridades americanas então você chega à conclusão do seguinte que eles efetivamente sabem o que está acontecendo você pegar um mirante americano hoje sentar o Alisson um grande abraço para você tá camarada é o túnel do fim da luz é exatamente democracia só existe quando você tem dinheiro acabou o dinheiro ó vamos ver a democracia ó gente eu acho o seguinte eu acho engraçado quando tem manifestação em outros países a imprensa fala pra caramba ela não tá falando nada das manifestações da França já notaram ela não tá falando nada das manifestações da França ela não fala nada nossa quando é o nosso 60 cidades da Rússia estão se manifestando já notou a imprensa não dá um ai sobre as manifestações da França não dão um ai nada não falam nada sobre as manifestações da França